Música Estamos de volta com você nesse momento e nós vamos orar. Oração é algo tão tremendo e é o que Deus quer que você e eu façamos. Então a gente vai orar hoje para os nossos amigos que ligaram para nós, amigos de todo o Brasil, estão aqui conectados e ligados na Boas Novas, aqui no Abrindo a Bíblia, aqui de Manaus, a Maria Ariolina, ela pede oração pela sua saúde, pelo seu esposo também, que fez uma cirurgia. Nós vamos orar com você e orar com a Maria Virgínia. Maria Virgínia é do Rio de Janeiro, ela é aqui também, não tão perto de nós, mas vamos orar por você, querida, pela tua saúde. A Marinei, ela é de Belém do Pará, pede oração pela sua família, pela salvação da sua família e libertação dela. Deus te abençoe, Marinei, a gente vai estar orando com você, orando com a Rita também. A Rita, ela é aqui de Manaus e ela está pedindo oração para um grupo de oração chamado Casa de Davi. Vamos orar por esse grupo, orar pela Antônia também. A Antônia é do Rio de Janeiro, pede pela saúde física, ela está com muito delimitada, né, o seu físico, vários problemas no seu corpo, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Antônia. Ele quer curar você, creia. Ele quer saúde para você. E a Sinéia também pede oração pela sua família, o seu esposo bebe muito e pede ajuda. Nós vamos orar com você, Sinéia, ela é aqui de Manaus também, do Rio Grande do Norte. Olha só, Mossoró, a irmã Maria Nazaré diz o seguinte, agradece a Deus, porque recebeu através da oração aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, o milagre que ela estava precisando do Senhor. Deus ouviu e Deus respondeu. Perdão. Dando ao filho dela um emprego, porque Deus responde orações, amém? Nós vamos orar, então, continuar orando pela vida dela financeira, pelas causas que ela apresenta, o Sandro Gomes, aqui de Manaus, pela sua vida financeira, sua saúde, a Amélia, pela sua família, a glória de Campo Grande, Rio de Janeiro, pela família, filhos, noras, salvação deles, cura, libertação e união familiar. Vamos orar também pelo Alexandre Santos, também de Campo Grande, Rio de Janeiro, pela uma porta de emprego e também pela uma causa judicial, exídio pela vida espiritual, ele é de Manaus, de Manaus também o Samuel, pela libertação, Denise de Campo Grande, Rio de Janeiro, pelo esposo Fernando e pela mãe Emília. E a Rosilane, do Ceará, Itaperi, pede libertação familiar. Nós vamos orar neste momento, você que está conosco aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte, Ceará, que está conosco no Rio de Janeiro, Campo Grande, que está conosco lá de Belém, do Pará, em qualquer lugar do Brasil, no nosso interior, do Amazonas, nos municípios, Manaus, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos estas causas nas Tuas mãos, mãos poderosas, há poder no Teu sangue, Jesus, para curar, para curar este que está enfermo, para libertar aquele que está no vício do álcool, da maconha, no vício da heroína, das drogas, Senhor, Tu tens poder, Tu tens poder para trazer e restaurar este lá, Senhor. Essa causa judicial, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, do Alexandre, a causa da glória, da Sua família, a causa da Denise, da Sua mãe, do Seu esposo, a causa, Senhor, também, Pai, da Antônia, Senhor, e da Cineia, Pai, nós colocamos de cada um aqui, Pai, e nós pedimos a Ti, Senhor, que nós possamos obedecer Tua palavra falada hoje, que está nos dizendo a importância de nós sermos doadores de presentes neste Natal, um presente que não tem preço, mas custou a Ti um preço, para que nós pudéssemos doar perdão, amor, aceitação, Senhor, que isso seja o maior presente, que esteja em volta da nossa mesa, do nosso lar, em nosso lar, essa dádiva que de Ti nós recebemos, nós possamos também doar e dar. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, esteja com cada um, agindo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem na paz, fiquem na graça, amanhã teremos mais sobre o Natal, tá bom? Rapidinho, amanhã já voltamos com você, fiquem na paz, fiquem na graça, e até nosso próximo programa. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.